E aí, como você está hoje, Bárbara? Tudo bem. Bem-vindo ao Skydive Elsinore. Obrigada. Então você está прыgando hoje? Sim, eu estou. Por que você está прыgando? Eu sempre quis fazer isso. É a primeira vez? Sim. Você tem alguma ocasião especial? Não, só vim com a família e alguns dos meus co-workers, e todos estamos прыgando juntos hoje. Ok, boa coisa. Você quer dizer algo antes de ir? Tudo bem? Olá, pessoal. E isso vai ser divertido. Sim, para certeza. Então, nos vemos no avião em um pouco. Ok. Obrigada. E eu tenho que esperar. Então, assim como esse. Então, deixe suas mãos no seu câncer. Lame em cima do meu câncer. Vamos lá. 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 Boa noite. 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 E aí, como vai? Olá, pronto! Prontos? Sim! Ok! 2006, como você está indo? Ainda mais! Você quer fazer a jump? Sim! Ok! Prontos de novo! Oh sim, front row de seis! Tudo bem, você quer dizer algo antes da corrida? Não, não, não! Tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite.